E tá todo mundo aí na expectativa do anúncio, né, do Neymar no Fortnite, né? Tá aqui ó, Neymar no Fortnite, teaser sugere o jogador brasileiro no game da Epic, tá? Nos últimos dias a Epic começou a divulgar teaser da temporada 6 do Fortnite. E um pequeno detalhe em um dos vídeos chama atenção à comunidade, que parece ser uma indicação que o Neymar será um dos próximos personagens do popular jogo Battle Royale. O teaser é uma imagem que mostra um pedaço de uma skin com o número 10, estilizado ao lado que parece ser bolas da Copa do Mundo no Brasil. Pela aparência da skin, não se trata de uniforme de futebol, é só uma espécie de traje de super-herói. O número 10, porém, não deixa dúvidas de quem se trata, como apontado pelo usuário aqui, Hypex, que é o que parece que vai ser o Neymar, né? E o Neymar também, né, ele retweetou esse teaser, né, e botou o olhinho e tal. Então assim, acho que vai ser bem legal a gente ver o Neymar, aquele negócio, né? No FreeFast, tem que ser o Ronaldo, no Fortnite vai ter o Neymar agora. Vai ser bem legal. Cara, os caras da Epic são muito brabos, né? Muito brabos.